Bem-vindo a mais um vídeo e cada vez mais vou dificultar os meus projetos com o Arduino. Pretendo assim deixar mais interessante a cada vídeo. Dessa vez vou mostrar como montar um semáforo feito de LEDs com o seu Arduino. Você vai precisar de 5 resistores de 100 ohms, 2 LEDs verdes, 2 vermelhos, 1 amarelo, 1 protoboard e 7 jumpers macho. Veja agora como fazer as ligações. O primeiro jumper eu vou ligar no GND do Arduino e no negativo da protoboard. Vou utilizar também o outro jumper para ligar esse negativo com esse aqui. Agora vou colocar os resistores sempre ligando o negativo até aqui. Vou colocar dois resistores do lado direito e três do lado esquerdo. Agora vou colocar os LEDs. Agora vou ligar os LEDs. Para quem não sabe o terminal maior é o positivo e o menor negativo. Logo, eu vou colocar o menor no resistor. Agora vou ligar esse jumper no pino digital 8 do Arduino e no LED vermelho do lado esquerdo. O pino 9 no vermelho do lado direito. O pino 10 no verde do lado esquerdo. O pino 11 no verde do lado direito. E por último o pino 12 no amarelo. Agora vou enviar a programação para o Arduino. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. E pronto, já está funcionando. Se gostou, inscreva-se para acompanhar novos projetos. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.